Gente, olha que bafo a minha maquiagem Olha meu cabelo Make hair Quem fez a make foi a Francine Essa gatona aqui Oi, gente Ela não é linda? É linda, sim Ela arrasa, gente Arrasa demais Tô apaixonada Acho que eu vou levar até ela pro Rio de Janeiro Pode me levar, me leve Você vai? Vou Olha, mas a Nivea não vai deixar não Porque é a mãe dela Ela não vai deixar a mãe Não vai deixar a mãe Não, não vai Não vai querer deixar Ela fez aqui meu cabelo O que foi que você fez no meu cabelo? Fala Olha, eu fiz uma hidratação matizada Depois a gente fez uma escova enrolada E deu esse up todo pra dar esse volume aí Ficou bom, hein, gente? Ficou maravilhoso E é uma hidratação babada, viu? Que tira o amarelado do cabelo Mas aí você Além de hidratar Além de hidratar Você só encontra aqui no salão da Nivea Nivea Coifeiro Nivea Coifeiro Tá? Beijo Beijo, obrigada Então, Brasil Bom dia Invadindo o Instagram da minha amiga Nivea Coifeiro Tá, querida? Pra dar o nome Hoje ela tá atendendo minha patroa A Nádia Pessoa Tá aqui no salão dela Estão fazendo aí O que é, Nivea? Que vocês estão fazendo, mulher? Isso é o que, Nivea? Que você tá fazendo? É assim Uma hidratação matizada Maravilhoso Vamos aguardar o resultado Tá, Brasil? Dessa hidratação matizada Que ela vai ter que sair Garotinha, garotinha Menininha, menininha Isso, Nivea, sabe dar o nome Isso é o que, Nivea? Que você tá fazendo? É assim Uma hidratação matizada Maravilhoso Vamos aguardar o resultado Tá, Brasil? Dessa hidratação matizada Que ela vai ter que sair Garotinha, garotinha Menininha, menininha Isso, Nivea, sabe dar o nome Bom dia, bom dia, bom dia A patroa lá atrás Bem menininha Na linha garotinha de cinema Tá, querido? Aceita só Toma chá de geleto Ou chama o chocolate pra ser feliz Fernandinho Beira Mar No comando, na direção Bom dia Tá Estamos indo agora Dar aquele tapa na macaca Ficar maravilhosas Porque hoje tem evento Tem doutora Débora Fukuoka Vamos lá dar uma pinta de artista Fazer uma linha menininha E fazer umas avaliações Que minha amiga tá precisando Então a gente vai fazer umas avaliações Com a doutora Pra ficar cada dia maravilhosa Mas ainda Aceita só Tá, querida? Então, Brasil Bom dia Invadindo o Instagram Da minha amiga Nivea Corfer Tá, querida? Pra dar o nome Hoje ela tá atendendo Minha patroa A Nádia Pessoa Tá aqui no salão dela Estão fazendo aí O que é, Nivea? Que vocês estão fazendo, mulher? Isso é o que, Nivea? Que você tá fazendo? Uma hidratação matizada Maravilhoso Vamos aguardar o resultado Tá, Brasil? Dessa hidratação matizada Que ela vai ter que sair Garotinha, garotinha Menininha, menininha Isso, Nivea, sabe dar o nome Tchau, nivea, sabe dar o nome Tchau, nivea, sabe dar o nome Tchau, nivea, sabe dar o nome Camille e Victoria, será que tem como você parar de atormentar meus juízes um pouco? Porque tá foda, tá foda. Camille, eu te amo, mas você tá pegando muito no meu pé. Você quer que eu grave histórias 4 horas da manhã? Eu não sei pra quem é que ela se arruma tanto. Pra que é isso, Moira? Você tá se arrumando? Diga aí. Ah, meu caro! Por favor, queria saber pra que tanto arrumado, não é não? É, meu feminíssimo esposo, ué. Eu tô entendendo, olha o truque perigosa. Quando tu tá indo, eu tô voltando, tá? Tá. Bora, mulher, cuida na unha da patroa, fresco. Calma aí, tô indo. Ah, via, que racha é essa? Faz tempo que ela arruma esse cocô. Deixa eu fazer meu... Ah, via, em Oxhine. Tá, querida. Tá bom. Toma ela. Você vai fazer que unha nela, hein, Ismaela? Qual ela quiser, qual ela preferir. Tá, querida. Ismaela, de nível para o mundo. De nada. Tá, querida. E aí, Brasil. Então, invadimos aqui o Instagram do nosso amigo Fernando, tá? Pra mandar um beijo pra toda a galerinha de Terra Preta, Arruda, com gostinho. Olha lá, patroa, Brasil. No comando, tá, fofo? Aceitou, sofre. Tá, e tenha um bom dia, gente. Porque hoje tem, hoje estamos em Taubaté. Fernando vai levar a gente, se Deus quiser. Vamos dar escândalo, parar tudo. Fernando no comando. A gordinha e o gordinho é babado. Passaria, gritaria, confusão. Tá, querida? Aceita o... Aceita o... Aceita o sofre. O sofre. Aceita o sofre. Tá, querida? Oi, gente. Já estou chegando aqui em Taubaté. Estamos chegando aqui na doutora Débora Fukuoka. Daqui a pouquinho a gente já está aí. Tô louca pra conhecer a doutora... Mais louca que eu não sei. Mais louca que eu não sei. Mais louca que eu não sei. Gente, no carnaval, eu tenho um super convite pra fazer pra vocês. Eu estarei no camarote do Ronaldinho Gaúcho, no Samba Grinch. E eu quero convidar todos vocês. Olha, vai estar demais. Vai estar a Nicole, vai estar o Ronaldinho, vai estar o Deep Black. Vai ter muita, muita, muita gente interessante. E o espaço é maravilhoso. Olha que delícia a sobremesa. Eu não posso, mas eu não resisti, tá? O sushi daqui é uma delícia, gente. Super indico, né, amigo? Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Super indico essa news. Oi, galera. Quero avisar pra vocês que amanhã, dia 27, eu estarei com a doutora Débora Fukuoka. Olha, aguardem. Oi, gente, aqui é a Nicole Baus. Quero falar da doutora Débora Fukuoka, que é minha médica, que arrasa nas técnicas, na estética e tá dando vários cursos também. Sigam ela, vocês vão amar. Ela é muito top. Então, galerinha, acabamos de invadir agora o Instagram da doutora Débora Fukuoka, tá? Uma das maiores referências dentro de Taubaté, São Paulo. Gente, olha só quem a doutora tá hoje. Olha só, Brasil, com o rosto. Ei, Barbie. Paquita. Oi, meu amor. Meu amor, o quê? Sua louca. Chamos no Instagram da doutora Débora Fukuoka. O que você tá fazendo aqui? Eu vim dar um trato na minha pele, né? Porque ela é o quê? Porque ela é maravilhosa. Tá, querida, que ela dá o nome de verdade. Olha só o rosto da doutora. E olha só quem tá ali sentadinho, Brasil. O Vini de Black, tudo black, tudo black, tudo black. Mas dessa vez ele não vai ficar só olhando. Dessa vez ele vai fazer alguma coisa, né, Nadinha? Ele só me acompanha. Hoje ele vai fazer. Doutora, estamos encantados, de verdade. Deixa eu te falar. Com o novo grande bapho da história fez aqui, não foi? Uma revolução. Nádia, simplesmente perfeito. Que cadeira maravilhosa. Brasil. Que Nádia vai aparecer, vai inventar desse Brasil, Senhor Jesus. Uma mulher linda, tessa. Doutora, por carnaval, né? Tá, querida, vai dar o nome. Doutora Débora vai me deixar assim. Porque, gente, quando a gente tira o reboco da cara, aí fica boa. Tirou o reboco, mostra o dragão. A gente tem que ficar bonita sem reboco, né? Doutora Débora. Mulher, o que é isso? Doutora, que tá dando a cabeça dela? Que eu gostei. Acho que já pode ser a fantasia do carnaval. É, né? Já sai com essa tiara na cabeça. Maravilhosa, menininha. Pois então é isso, gente. Aguarda as novidades. Tá, doutora Débora Fukuoka? Vem aí com o papoco do trovão. Tá, querida? Mua! Pronto. Vamos fazer com a doutora aqui o Photoshop com ela, entendeu? O que você fez mesmo? Botox preventivo. Preventivo. Então vocês podem prevenir que é bom. Tudo black, Nathinho? Chegando, Taubaté. Olha aqui, Fernando Pupetri também. Esse rosto com o corpo maravilhoso. Pequeno, curto e atrevido, tá? Fernando Pupetri. Bora trabalhar, Nathinho. D-black. Equipe pra pouco, ó. Tudo black já está aí, né? Tudo black. Tá, querida. Quem trabalha, Deus ajuda. A gente trabalha até na chuva. Gente, 4h40 da tarde. São Paulo. E acabando d'água. E a gente nas avenidas. Chegando em Taubaté. Os cuidados da doutora Débora Pupuca. Xandão e a equipe PT de Oliveira. Amanhã estaremos aí com o TV Fórmula. Nos aguardem. Beijo. Olha ele, Brasil. E aí, menina, pra dormir é mais caro. Pra dormir é mais caro. Olha só onde a gente chegou, Brasil, com ela, ó. Quando a gente indica o que é referência, 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 ó. Doutora Débora Pupuca. Doutora Débora Pupuca. Gente, ela dá na cara do Brasil. Na cara de Taubaté todinha. Gosta quem gosta, quem não gostar. Adeus, né? Ou aceita ou queima? Ou sofre, né? Ou então toma chá de... Chilete. Pra ser feliz? Ou então vai comer um chocolate pra ser feliz. Gente, doutora Débora Pupuca. Referência total em Taubaté. E estou impressionada. Olha só quem ela tá tendo hoje, ó. A Nádia Pessoa, Vinícius de Black, tá, querido? Tomar, olha só. Porque pra Vinícius, gente, tem que avisar eles, gente. Que pra dormir é mais caro. O gato quer dormir. Gente, olha só eu aqui, ó. Bem menininha, bem garota. Sentada na grande cadeira, nessa poltrona bafo. Da doutora Débora Pupuca. Pra passar, pra desejar tudo de melhor. A Luciana Krimity. Minha tia linda, maravilhosa. Lá da Praia Grande. Que me infernizou esses dias. Queria me matar. Por conta de um vídeo. Mas, deu tudo certo. Porque ela me matava e eu matava a Baus. Baus me matava e eu matava a Luciana Krimity. Gente, enquanto ela não sossegou com esse vídeo. Ela quase tirou o meu juízo. Então, tia, eu tô te passando pra desejar tudo de melhor, tá? Tanto na sua vida, como na vida da Levinha. Felicidades, hoje, amanhã e sempre. Que Deus te ilumine sempre. Beijo. E aí, gata. Se vocês estão achando que Camille... Eu tô sem make. Sua cara tá linda. Se vocês estão achando que Camille já está sem expressão. Se ninguém sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando. Viado, vai ser babado aí agora. Atenção, Baus. Nada de estar passando. Porque Camille agora não vai mesmo saber de vez. Que a doutora Débora Pupuca. Olha ali a lataria dela, ó. Toma, doutor. Todo mundo, tá preparando agora porque Camille vai ser... Ela vai carniçar, que essa doutora, ela é carniceira. Ela gosta realmente, porque ela acha que minha lata é uma funilaria. Só que não é não, The Black. O que é o babado, Fernando Petri? Diga aí qual é o babado. Tá sabendo de nada, diga. O que é, The Black? Você fez o que na sua relataria? Um babado de uma prevenção. Eu acho chique você fazer, meu querido, porque a verdade tem que ser dita. Os homens nos dias de hoje... Mas os homens nos dias de hoje, eles têm que se preocupar realmente. Como você se preocupa, não é não, doutora? É isso. A estética nos dias de hoje, estética é tudo, querido. Você é um nego desse, gostoso, bonito, maravilhoso. Dá licença, querido. Tudo é Black. Bofo. Doutora mulher e ai, querido. O que nós vamos fazer se a minha lataria hoje? Eu acho que a olheira precisa, muito bem. Nadia. Oi. Vai colocar o que, doutora? Vou colocar o que? Olheira, doutora. Pra encher a minha cicatriz, tá, querida? Essa daqui também, que a senhora preencheu da outra vez, ficou maravilhosa. Dá uma rebitadinha no nariz, pra ficar o nariz de menininha. E dá mais um tapa na boca da Camille, né? Porque Camille é uma macaca, fazer que nem a balsa. Não tem que aumentar essa boca. Tem não? Não tem. Doutora? Não tem. Fica quieta, nada. Mas tá ótimo. A boca tá de... Tá ótimo, olha o tamanho dessa boca. Tá daquilo mesmo então, com a boca? Claro, tá perfeita, toda definida. Olha, perfeita, né? Da última vez você já me convenceu, já enfiei mais e hoje não tem mais boca. Não tem mais boca, não? Não tem mais boca. Tô passada. Tô passada. Tô passada. Tô passada. Tô passada, né, querido? Tô passada, né, querido? E ainda tá tomando uma cervezinha, Pietro. Olha aí. Brasil é um absurdo. É demais. E aí, São Paulo? Olha a chuva, como é que tá? Esse tempo a gente já se espera já É amor Olha como é que está bonita a minha esposa Que coisa linda Pronto A gente fazia com a doutora aqui Um photoshop Com ela, entendeu? O que você fez mesmo? Um botox preventivo Então vocês podem prevenir que é bom Então galerinha Vamos invasir agora o instagram da doutora Debra Fukuoka Uma das maiores referências Dentro de Taubaté, São Paulo Gente, olha só quem a doutora está hoje Olha só Brasil Com o roxo E aí Barbie, que ela dá o nome de verdade Olha só o roxo da doutora E olha só quem está ali sentadinho O Vini The Black Mas dessa vez ele não vai ficar só olhando Dessa vez ele vai fazer alguma coisa Ele só me acompanha Xandão e equipe T de Oliveira Amanhã estaremos aí com o TV Fama Nos aguardem Beijo Meu amor Keep on running We gotta get to the day Yeah My love Keep on running Yeah Alô galera Passando aqui para convidar todos Para o camarote Do R10 Samba Dream Vai estar na sapucaí Vai ser o maior sucesso Yeah Música Então, professora Eu quero saber o que você acha que eu posso fazer aqui nesse meu rosto, na minha pele. Olha, gente, a doutora Débora, ela arrasa. Ela é uma dermatologista muito conceituada. Ela é incrível. Então, eu vim aqui conhecê-la e ela vai avaliar o meu rosto e o que a gente pode fazer aqui, né? Porque quando tira a make, é só Jesus. Então, mulher linda, maravilhosa, a gente tem que manter dela, né? Hoje em dia, a gente tem que fazer tudo preventivamente. O ideal, como a Nádia vai participar de vários blocos, de várias fotos, de vários ensaios do carnaval, a gente precisa de um resultado mais rápido. Hoje, nós vamos trabalhar com os preenchedores de ácido hialurônico. Então, a gente vai fazer um preenchimento labial. Vamos trabalhar no bigode chinês e vamos trabalhar um pouquinho nessa parte que está incomodando a região malar, onde ela está tendo um pouquinho de perda de gordura já, pelo emagrecimento importante que ela teve. E depois a gente vai fazer a programação de fios, de laser, né? Que é muito importante porque eu tenho melasma. E quem tem melasma sabe como a gente sofre, né, doutora? Sim. Tem microagulhamento, que é, na verdade, atualmente, onde a gente tem o melhor resultado, principalmente para melasma. É microagulhamento, fatores de crescimento. Tem um resultado excelente. Mas agora não dá para fazer, só depois. Só depois começar. Então, Débora, doutora Débora, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá começar. Vamos lá.